Não é espanhol. É um pieto. São as pietas. Queria uma santa estalumbra de poesia. Que é isso? Inventa. Inventa. É isso que significa estar num país novo? Sim, inventar só uma coisinha, não tudo. Um coelho de água. Queria um coelho de água. E o outro disse que é? Um coelho de água. Não, por sério, não é? É igual um pouquinho. Por sério, não é? Sim, vamos, vamos. Vamos que a conversa está começando a... Daqui a pouco, vai ser um coelho. Olha lá, vamos. E a nossa onda? O que ela sai? 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 Não passa de parer. Agora eu vou... Vou tentar... Não passa de parer. Eu quando estiver a fazer a piscina, eu vou procurar a sua cara. Eu vou... Não. Não passa de parer. Obrigado.